Música Tudo que está aqui está emitindo campo eletromagnético 24 horas por dia para criar todos os eventos, atos, acontecimentos e pessoas que você vai conhecer. Se o traste está ali, ele está emitindo vibração 24 horas para encontrar o próximo traste na tua vida. É assim. Ele está trabalhando, a mente trabalha 24 horas. E o que eu fiz com a minha mente? A minha mente tinha lá culpa, vingança, baixa autoestima, escassez, enfim. Todas aquelas emoções negativas estavam ali e o universo validava isso a todo momento. Eu comecei a reprogramar uma por uma. Todas elas. Mudei para confiança, segurança, amor, prosperidade, abundância, sucesso. Todas essas crenças foram modificadas. E hoje, a minha mente trabalha 24 horas por dia para trazer mais do que? Abundância, sucesso, prosperidade. Funciona das duas maneiras. Se você tem uma informação negativa, ela vai gerar campo negativo. Se for positivo, ela vai trabalhar 100% ao teu favor. E é exatamente o que está aqui. As nossas vivências, nossas crenças, elas estão ali dentro do inconsciente. Vai gerar o pensamento, vai gerar o sentimento. Isso, eu vou ter um sentimento de escassez, vai gerar um campo que vai contribuir para a minha atitude. As minhas escolhas serão de escassez. Eu vou ter atitudes escassez, escolhas e o meu resultado será de escassez. Porque está dentro de todo o processo da programação de como funciona a nossa mente. Esse slide é muito interessante, porque é como que os nossos pedidos são trabalhados no universo. O pedido começa na mente consciente. Aquilo que eu quero, o que você quer? O teu sonho, o teu carro, o teu sucesso, a realização do teu projeto. Começa ali. Todo o meu trabalho é provar para a mente inconsciente que é isso que eu quero. Que eu tenho certeza que é isso que eu quero. É a confirmação. É você pensar nisso, desejar isso, vibrar isso, viver isso. E aí, a mente inconsciente começa a reconhecer. Uau! Se ele está pensando tanto nisso, ele quer muito isso. E aí, você começa a mudar as informações. Quando eu mudo internamente uma informação, eu tenho um novo evento na minha vida. Internamente eu mudo os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu comportamento e eu tenho uma nova realidade para eu experienciar. Então, começa o pedido, ela vai reconhecer vibracionalmente. E esse pedido, ele vai para a mente superior, porque a mente inconsciente, ela não tem poder de materializar os nossos sonhos. Mas, ela vai se comunicar com o universo, a mente superior, quem que é? Deus, a fonte, a divindade, a tua centelha divina. Por isso, o alinhamento das três mentes. A mente superior, que também é chamada de mente cósmica, mente global. O que eu quero falar com isso? O pedido, o reconhecimento. Quando começamos a limpar essas memórias, desprogramar essa mente, desinstalar esses programas, quais são os programas que não te servem mais? Culpa, medo, angústia, insegurança. Se não serve mais, você começa a desinstalar. Desinstalar é limpar, é desprogramar, como nós estamos fazendo. E aí, você vai colocar o que no lugar? Você tira esse aplicativo que está deixando o seu celular pesado, você tira para liberar espaço. E você faz o download de um aplicativo que você queira, ou deixa o espaço liberado. Então, você muda esses programas que não te servem mais para abundância, confiança, segurança. E aí, eu tenho essa informação alinhada entre o que eu quero, o que eu sinto e a minha ação. A mente cósmica é a ação. Então, eu tenho um desejo de ser uma treinadora de sucesso, eu sinto que isso já é realidade, eu me comporto como se isso já fosse realidade, e eu estou agindo em congruência com isso. Desde estudando, me preparando, eu tenho ações, procurando parceria, conversando com pessoas, eu tenho ações. E ali, eu começo um alinhamento. O reconhecimento vibracional é, aquilo que eu quero, tem reconhecimento vibracional com o registro que está ali? Tudo que está ali no inconsciente é o que te impede, é o obstáculo, é o bloqueio. E às vezes, a gente não sabe. A gente não sabe o que está nos bloqueando. Por isso que você começa a pensar, o que eu sinto em relação a isso? Angústia. Medo. Desconfiança. E aí, você começa também a identificar quais são os registros que essa mente traz. E aqui, a mente consciente, ela também faz parte da mente coletiva. Existe o meu desejo, o meu sonho, mas todos estão colapsando os seus sonhos. Todos estão. Então, eu tenho todas essas cabecinhas ali, influenciando. A mente inconsciente, esse seria então um alinhamento. Vou explicar mais. Aqui, a mente inconsciente, ela tem uma comunicação. Para você reprogramar ela, falar com ela, é através da linguagem das emoções. A mente inconsciente é o coração, é o sentimento. Por isso que você tem que vibrar, você tem que sentir, para iniciar o processo de reprogramar as memórias que estão lá, impedindo com que a tua consciência seja próspera. Então, a linguagem dela é emoção. O consciente é razão. O inconsciente, emoção. E a comunicação entre inconsciente e universo é uma imagem. Quer ver? Fecha o olho. Vou provar para vocês. Fecha o olho e imagina um carro. Imagina a torre Eiffel. Imagina uma maçã. Imagina o teu sonho nesse momento. Qual é o teu sonho? Cria uma imagem no teu sonho. Cria uma imagem. Isso. E agora, imagina... Um cachorro. Imagina nesse momento... Um iceberg. Uma banana. Purple. Furman. Ok. Pode abrir os olhos. Ok. Que cor era a maçã? Alguém pensa na verde? Muito bem. Como era a imagem do Furman? Viram? Eu duvido que alguém conseguiu fazer uma imagem. Não fez. Sabe por que eu sei? Porque nem eu sei o que é. Eu inventei. Mas vocês entenderam? Não, né? Se a mente inconsciente se comunica com a mente superior, que é quem materializa os nossos sonhos, através de uma imagem. E essa imagem é a imagem do teu sonho. E nesse momento, o teu sonho é Furman. O que você vai concretizar? Nada. Entenderam agora? Essa foi a sacada de um milhão, né? Entenderam? É a imagem. A imagem, ela é imantada no éter, na substância amorfa, na matriz divina, como se fosse o projeto da tua casa. Você entregou para o pedreiro, para o mestre de obra, para o engenheiro. Está aqui. É isso aqui que eu quero. Entendeu? Então, você tem uma imagem do teu sonho. E essa imagem, o universo recebe, ela está associada a frequência que você colocou quando você criou, com que emoção você criou essa imagem, e o universo passa a interligar atos, pessoas, eventos, acontecimentos, para aquela imagem se materializar na tua vida. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Um beijo!